O que nos move é a coragem, coragem de arriscar, com a certeza de que o bom plantio de hoje garantirá uma boa colheita amanhã. O que nos move é a confiança, porque com a confiança de parceiros que acreditam na força do agro, todo o negócio prospera. O que nos move é a cooperação, porque quando vários se unem e cooperam em busca de algo em comum, as conquistas são ainda maiores. Seja pequeno, médio ou grande, produtor ou produtora. Para custeio, investimento, comercialização ou industrialização, conte com o crédito rural do Cicobi. Para o setor que está sempre em movimento, uma instituição financeira cooperativa que acredita no poder e na força de quem produz. Cicobi. Somos movidos pelo campo. Cicobi. Somos movidos pelo campo. O Parabó Rural de hoje te traz ao Bela Safra 2023. E eu vou conversar com o Celinho para entender um pouquinho mais a perspectiva do mercado da soja. Conta para nós qual é a sua visão sobre o mercado da soja. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, esse ano, nesse momento, a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao mercado, que a gente começa a viver um cenário bem diferente do que vínhamos vivendo nos últimos anos. Principalmente com relação ao volume de soja produzido. A gente vai ter uma super safra que está chegando por aí, no Brasil como um todo. E a gente tem um cenário adicional que é o gargalo logístico que a gente deve enfrentar, falta de espaço e também a comercialização que está muito atrasada. A gente tem comercialização em níveis historicamente muito baixos. Todos esses fatores preocupam demais porque isso vem pressionando o preço, vem pressionando a somatória de Chicago, dólar e o preço do interior vem sendo pressionado. E o agricultor pode perder muito a rentabilidade se ele não tomar decisão antes que esse cenário talvez até possa piorar. Então, essa é um pouco da preocupação nesse momento. O que você quer dizer com comercialização atrasada? O agricultor normalmente, nesse momento, pré-colheta, ele já deveria ter vendido 40%, 45% do futuro da soja que ele vai colher, justamente para pagar os custos que giram nessa faixa de 40%, 35%, 40%. E ele tem hoje, pelo menos aqui no Paraná, ele tem na faixa de 15%, 16%, 18% no máximo comercializado. Ou seja, ele vai precisar vender mais um pouco para pagar esses custos. E a preocupação nossa é que esse mercado continue caindo e ele acabe vendendo com preços ainda mais baixos que já estão. Então, a perspectiva, você acha, na sua opinião, é o preço estável um pouquinho tendência à queda? É, infelizmente, não é uma notícia que os agricultores gostam, mas o cenário, nesse momento, ele mostra um cenário pressionado realmente para a queda. Então, essa é a nossa preocupação como parceiro, para que ele realize um pouco disso antes do pico da colheta, né, que pode ter ainda um pouco mais de pressão nesse sentido. Esse ano o produtor vai encarar uma boa safra, né? Bom, boa em relação aos anos anteriores que não foi fácil. Não, graças a Deus, uma super safra. Eu acho que, talvez, o Brasil, né, nunca teve uma safra desse tamanho. Se fala em 154, 155 milhões de toneladas, safra recorde. E produzir bem é sempre melhor, né? Mesmo com preços menores, colhendo mais, a rentabilidade do agricultor é menor. Então, sim, vai ser muito positivo, né? Todo mundo aí, pelo menos na grande parte do Brasil, vai colher muito mais soja esse ano, com certeza. E o Celinho, pessoal, é coordenador aqui do travamento de custos de produção, é isso? É, eu fico na área de commodities, né, da Bela Agrícola. Então, vamos dar uma volta por aqui e ver como é que funciona. Aí o cliente vem aqui nesses balcãos e faz o quê? É, o cliente, ele tem... o evento, ele é técnico e comercial, né? Então, o cliente, ele faz uma primeira etapa onde ele passa por todos os campos tecnológicos dos nossos parceiros, né? De químicos, de sementes. Então, ele vê novas tecnologias, vê novas variedades de semente, defensivos, enfim, toda a parte tecnológica. E depois disso, ele... a gente acomoda ele aqui nesse espaço que a gente chama de balcão de negócios, onde a Bela Agrícola traz pra ele, nesse momento, uma relação de troca que a gente chama de TCP, né? Que é o Barter, com uma condição extremamente atrativa pra esse momento, né? Então, a gente chama todos os parceiros, consegue as melhores condições de insumos, de sementes e de grãos. Fazemos uma oferta pra ele já comprar e travar as safras futuras, né? Justamente aproveitando ainda os preços que ainda estão de comode e ele sair justamente desse risco das oscilações de mercado. Então, trava ou também o custo do produtor, né? Exato. O grande ponto, realmente, do evento, no final do dia, é a proteção, gestão de risco. E o travamento é isso, né? Ele não especular com custo. E aqui a gente faz um custo que seja aderente, que esteja dentro da realidade, e ele travando isso, ele pode especular se ele quiser, mas com lucro, né? Então, o custo é sempre, e a gente sempre se preocupa com que ele fique protegido e faça um bom custo. E aqui a gente trabalha muito essa gestão de risco, a gestão do custo dele. Celinho, quantos produtores passam aqui durante esses quatro dias de Bela Sapa? Olha, a gente tá retornando ao presencial esse ano, né? Graças a Deus, depois de um período de pandemia, a gente fazia online o evento. Mas a expectativa aí, a gente já tá hoje no último dia, né? Que é a sexta-feira. A gente tem uma expectativa aí de aproximadamente 5 a 6 mil agricultores passando aqui pelo nosso evento. Então, um público realmente expressivo, né? E muito focado, né? Realmente, agricultores focados realmente no negócio, focados no agro. Então, é um público bem direcionado, na verdade. Agora, com relação a esse travamento de custo de produção, poucos produtores têm acesso a isso. Como eles fazem pra poder ter mais informações, pra aplicar isso no dia a dia da sua lavoura, da sua fazenda? Bom, a ferramenta de travamento, né? O Barter, ela em si é uma ferramenta antiga já, né? Mas, como você bem diz, talvez nem todas as empresas divulguem muito. A Bela Agrícola, já há 12 anos, faz essa divulgação no evento, né? O evento já tem 22, e a gente já faz o travamento há mais de 12. Porque a gente entende que é a forma onde mais segura do produtor se travar. Então, a Bela Agrícola tá sempre falando isso no dia a dia, discutindo. Qualquer uma das nossas 55 filiais tem o nosso time lá preparado pra discutir, mostrar o benefício dessa ferramenta. E o quão importante é o agricultor não ficar exposto em cenários tão voláteis de dólar, de câmbio de Chicago e de tudo que a gente vive aí politicamente, economicamente no mundo, né? Então, a gente tá preparado aí pra atender eles aí em qualquer uma das nossas filiais e mostrar um pouco do benefício dessa ferramenta, inclusive, claro, aqui no evento que é focado nisso. Recuperar e proteger o solo. Reduzir os custos com fertilizantes e garantir mais vigor para as plantas e sanidade às lavouras. Agora, você, produtor rural, tem um aliado forte para vencer estes desafios. O remineralizador ICA. Ele é um remineralizador natural que recupera o solo e fornece os micro e macronutrientes essenciais em todo o ciclo da cultura. Os processos de produção transformam a rocha em um pó finíssimo, de fácil aplicação e absorção pelo solo. Os resultados das análises e as certificações dos órgãos oficiais atestam a confiabilidade do remineralizador ICA. O remineralizador libera gradualmente o fornecimento de nutrientes como silício, potássio, fósforo, cálcio e magnésio, essenciais para o arranque, o enraizamento e o desenvolvimento das plantas. Para mais informações, fale conosco e conte com a nossa parceria para cuidar bem do solo e da plantação. Remineralizador ICA. Nutre o solo e fortifica. E o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Mais uma vez eu te agradeço por me fazer companhia nessas manhãs de domingo. E você já sabe, se quiser rever alguma matéria ou programa, é só entrar lá no nosso portal Taroba News. Siga também o nosso grupo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E se quer ouvir uma boa música, sintoniza Taroba FM 101.7. Eu vou ficando por aqui, mas eu te lembro que domingo que vem temos mais um encontro aqui na tela da Taroba. E claro que eu te espero lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho